Ô Michel, conta a verdade Ela tem a acredita aí Ela acredita, não sei Ela é madura, já tem mais trinta Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa, tche Panela velha é que faça vida, uai Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faça vida, uai Uai, tche Menina novela, pulmão, manete, uai Não tem segredo, se vive falando à toa Eu só confio em mulher, ficou mais de treta Sendo distinta, a gente era, ela fez a vida Parou o caminho, pode ser de qualquer Será africano, italiano ou aleboa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faça vida, uai Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faça vida, uai Não me interessa se ela é coroa Milpa Almeida, Juliana Thier A nossa vida começa aos quarenta anos Nasci nos planos pro futuro da pessoa Quem asa cedo logo vive a separar Porque a vida de casada desistou Dona de casada desistou Porque ao contrário os problemas são Não me interessa se ela é novinha Panela nova também ferve na cozinha Não me interessa se ela é novinha Panela nova também ferve na cozinha Fala da panela igual Vou me casar pra ganhar os seus carinhos E te ver sozinho às vezes desaconfona E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe me der fora d'água Tô resolvido o contrário das minhas parentes Aquela gente que vive falando à toa Não me interessa se ela é coroa Ou panela velha é de paz bonita Não me interessa se ela é coroa Ou panela velha é de paz bonita Segura! Nasci lá na cidade, me casei na terra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Um dia eu estranhei os carinhos dela Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora É caúcha de verdade, de quatro rosar Um dia eu estranhei os carinhos dela Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Segura! Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Agarrerei o Chutô! É caúcho! Tchau Mariana! Ela ficou zangada e foi quebrando o furo Pegou a minha roupa, jogou a porta fora Agarrei-me em cima a coxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou de fora Agarrei-me em cima a coxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou de fora Valeu, gente! Ela ficou zangada e foi quebrando o furo Pegou a minha roupa, jogou a porta fora Agarrei-me em cima a coxa e saí dizendo Para que a desgramada que eu já vou de fora Agarrei-me em cima a coxa e saí dizendo Tchau, Mariana! Quem gostou, bate palmas! Vamos ver!